Ração não presta. Ração não presta. Ei, você sabia que ração não presta? Bom, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Meu nome é Edgar Gomes, sou médico veterinário. Me formei no Distrito Federal, onde eu moro, na UNB, que é a Universidade de Brasília. Fiz mestrado lá no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, a USP. Bom, pessoal, vocês conhecem pessoas extremistas? Geralmente o extremismo está errado, mas tem uma exceção. Quando as pessoas falam que o Palmeiras é o melhor time do mundo, elas estão certas. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, o extremismo é sempre ruim. Geralmente aquilo que é bom é o equilíbrio. Então, com relação às rações, eu não posso dizer que as rações não prestam ou que nenhuma ração presta. Existem rações que são boas. Existem momentos em que mesmo quem dá alimentação natural para os cachorros precisa usar ração. E aí existem vários motivos para isso. Por exemplo, a pessoa vai viajar. Como é que ela vai deixar a comida pronta para o cachorro? Vai ficar uma outra pessoa cuidando? Será que ela vai ter os cuidados de higiene para dar a alimentação natural para o cachorro? Ou então, uma outra situação. A pessoa está com a rotina cheia, está cheia de atividades, às vezes está pegando pesada no trabalho, está no final do semestre na faculdade, enfim. Não está tendo tempo de preparar a alimentação natural, porque realmente demanda tempo. Nesse ponto, as rações são mais práticas. Ou então, por exemplo, o freezer quebrou, não tem como guardar os alimentos ali por mais tempo. Enfim, existem diversos outros exemplos em que uma pessoa pode ter que parar de dar alimentação natural, parar temporariamente. Então, é sempre bom o equilíbrio. Eu gosto de brincar que a alimentação natural não é uma religião extremista, porque todo extremismo é ruim. Então, se você por algum motivo precisar da ração, dá a ração, não tem problema. Depois você volta a dar alimentação natural. Eu mesmo já passei por isso algumas vezes aqui com os meus cachorros, por motivos que não vêm ao caso agora, mas existiram momentos em que eu tive que voltar a dar ração para eles. Mas aí, o que você vai fazer se você tiver que dar ração para o seu cachorro? Procure uma ração que seja completamente livre de BHT, BHA e de alimentos transgênicos. Então, quando você for lá comprar ração no supermercado, no pet shop, leia os ingredientes das rações. Provavelmente, o BHT e o BHA vão estar lá no finalzinho dos ingredientes. Em algum lugar também do pacote vai estar falando que aquela ração contém alimentos transgênicos. Você deve procurar por esse símbolo aqui, esse T no triângulo amarelo. Mas de que esse T, Edgar? É T de terrorismo? É T de tenebroso? É T de trevoso? Não, é T de transgênico. Mas transgênicos são tenebrosos, trevosos. Enfim, tudo que você imaginar de ruim, que começa com a letra T, vale para os transgênicos. Mas você vai encontrar esse símbolo aí indicando que naquela ração existe um alimento transgênico que não é legal para o seu cachorro por diversos motivos que eu já abordei em outros vídeos. Sobre o BHT e o BHA também em outros vídeos, eu falei também. Vai ficar aparecendo aqui em cima a indicação de outros vídeos que valem a pena ser assistidos. Vale a pena serem assistidos. Vai ficar aparecendo aqui em cima diversas indicações de outros vídeos que eu acredito que você vai gostar bastante. e que vai fazer você entender melhor essa questão dos alimentos transgênicos, do BHT e do BHA. É claro que se você precisar parar de dar alimentação natural para o seu cachorro e precisar começar a dar ração, não deixe de complementar a alimentação dele com alimentos naturais. Você pode dar ovos, você pode dar alho, pode dar carnes, pode dar ossos. Tudo, claro, dentro de um equilíbrio. E para você ter um equilíbrio aí na alimentação do seu cachorro, mande um e-mail para vete.edigarde.gmail.com Aí eu vou lhe mandar o orçamento da dieta do seu cachorro. Olha, o canal NPDog está na meta de chegar a 50 mil inscritos nesse ano. Então, convide pessoas que você conhece que ainda não se inscreveram aqui no canal. Isso é fundamental para o canal continuar crescendo, para eu, inclusive, poder ter mais tempo para fazer vídeos, produzir material para cá. Curte esse vídeo, não esquece de compartilhar ele, e não esquece de deixar um comentário, né? E é isso aí, meus amigos. Um excelente restinho de semana aí para vocês. Semana está acabando. Até mais. Tchau, tchau. Plim!